Quando ela fala sobre bolsas, ela dá uma dica de você organizar uma bolsa dentro da outra, né? E realmente, assim, é uma técnica que, caramba, vai te dar muito espaço. Porque essas bolsas que são mais doinhas, assim, você não tem muito como dobrar, né? Essa daqui não dá pra dobrar, é uma bolsa grande, tá? Que ela é toda armadinha, então o ideal é que ela fique assim mesmo. Não dá pra dobrar ela, senão ela amassa, né? Então, como é que você economiza espaço? Coloca uma bolsa menor, por exemplo, dentro dessa bolsa. Acho bem bacana em termos de espaço. Só que, lembra que eu falei que o que não é visto, não é lembrado, e o que não é lembrado não é usado? Pois é. Então, essa bolsa vai estar lá no seu armário. Você só vai, leva e fala assim, ah, bolsa laranja, quero usar não. Ih, bolsa laranja, quero usar não. Mas você esqueceu, tá a bolsa preta dentro. De repente, era tudo que você precisava, né? Ela até fala de, ah, coloque bolsas parecidas, uma dentro da outra, deixar a alça pra fora, né? Deixar a alça visível e tal. Mas, não é lá essas coisas, né? É lógico, se você tiver, de repente, ah, duas bolsas dessas daqui, quiser colocar uma dentro da outra, deixar a alcinha pra fora, pra você olhar e falar, olha, tem uma alça azul. Então, quer dizer que tem uma azul dentro. Pode ser o caso, tá? Mas, não funciona pra todas as bolsas e não funciona pra todos os armários também, né? Muitas vezes, a gente vai precisar, realmente, colocar uma do lado da outra pra poder visualizar todas as suas bolsas e usar, né, gente? Porque tem coisa pior do que ter um monte de bolsa que fica parada no armário. Isso não é legal, né? Isso está ali na energia, dentro do armário, isso não é bom, nem pro seu armário, nem pra sua casa, nem pra sua vida, tá? Então, organização também faz a energia girar e as coisas acontecerem, viu, gente? Então, assim, há controvérsias também aí nessa dica que ela dá. Economiza espaço, mas, às vezes, a gente pode esquecer que aquela bolsa linda preta tá dentro da laranja e nunca usar, né? E, às vezes, até comprar repetido, já pensou? Pior ainda, né? Você vai esquecer que já tem uma bolsa preta, vai passar na loja e falar Ih, uma bolsa preta? Será que eu preciso? Hum, vou comprar uma bolsa preta. Aí você chega em casa, vai arrumar suas bolsas e descobre que já tem uma igualzinha. Ó, é a nossa cabeça de vela, né? A gente esquece, tá? Então, assim, eu acho que toda técnica você tem que colocar na sua vida em prática, né? E ver o que funciona, ir acertando, ir consertando, sabe? E adaptando pra sua família, pra sua casa, né? Isso é importante, entendeu? Então, a gente tem que sempre prestar muita atenção, né? Quando a gente coloca as coisas em prática na casa, na nossa casa, porque tem que ter o nosso jeitinho, né? Assim como a gente faz quando é personal organizer e faz isso na casa de um cliente. Não dá pra simplesmente eu pegar e falar assim Ah, não, eu tenho um conjunto de técnicas aqui, né? Eu vou levar esse meu conjunto de técnicas e aplicar tudo na casa do meu cliente. Vou trocar os cabelos, vou fazer essa dobra. Não é bem assim, né? O trabalho da personal organizer, ele já diz por si só. Ele é personalizado. Personal. Personalizado. Tá? Então, você precisa entender o que é melhor pra aquela família. Do it for you, do it for you, do it for you, let me see her, but you.